VIGA AS LUZES PORRA! O IMPERADOR DO MUNDO VOLTOU! Nara, tira o óculos! Não é representar o óculos! Onde ele caiu? Seu buceteiro do caralho! Enrico, você não era assim! Por que você foi desse jeito? Gente, isso aqui é pra ser uma reunião, mano! Você acabou de afogar o Miquel! Senta aí! Agora! Nara!